Música Nesse experimento, nós vamos mostrar como acontece o movimento de corpos rígidos a partir do conceito de centro de gravidade. Vamos utilizar um cone duplo, um cilindro e uma rampa. A rampa tem uma extremidade mais alta do que a outra e o ângulo de abertura dos trilhos é maior na extremidade mais alta. Ao colocarmos o cilindro na rampa, ele rola do lado mais alto para o mais baixo até encontrar um ponto de parada, o que já era de se esperar devido a aceleração da gravidade. Mas quando colocamos o cone, ele faz o trajeto oposto, do mais baixo para o mais alto, aparentemente subindo a rampa. Como é possível, no mesmo trajeto, os objetos percorrerem caminhos diferentes? Isso ocorre devido ao centro de gravidade. Em um corpo, o centro de gravidade, também chamado de baricentro, é um ponto no qual deve ser considerada a aplicação da força gravitacional de todo o corpo formado por um conjunto de partículas. Em casos em que o corpo tem dimensão muito menor que a Terra, o centro de gravidade é praticamente o mesmo do centro de massa, que é considerado o ponto de equilíbrio do corpo. O centro de gravidade do cilindro, quando ele está rolando pela rampa, está sempre acima dos trilhos, além de estar paralelo a eles. Como o centro de gravidade é o ponto de ação da força gravitacional, a tendência é fazer com que o cilindro se mova de acordo com essa força, rolando então da parte mais alta para a mais baixa. Já no cone, o centro de gravidade, quando ele está rolando pela rampa, passa a ficar abaixo dos trilhos. Apesar de parecer que o cone está subindo, na realidade o seu centro de gravidade está sofrendo a ação da força gravitacional da mesma forma que o cilindro, fazendo com que o centro de gravidade se mova da parte mais alta para a mais baixa, mesmo que todo o cone pareça estar subindo, o seu centro de gravidade está descendo.